Poxa, desbolou todo mundo lá, ninguém fez nada Ê Machucou, pô? Faz Faz Poxa, gente, eu tô pegando É gol de inteligência, mano Não, 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 que levou ali, não foi tão alto, não sei lá, não foi tão alto Foi, sim, foi Não, você pegou na mão dele ainda Eu achei que você ia desviar ela, mas ela foi pro gol Não, bateu no meio ainda, mas entrou no canto Pegou na pau Não foi o suficiente pra você tirar do gol Chutou, chutou certeiro A porrada que ele deu Encheu o pé Já carrou as quatro balas ali É de frente Pegou, deu sim Mas, pai, pegou lá atrás Maurinho é o cara, rapaz Maurinho é o cara Boa, Sabinho Mauro tirou o gol, cara Tirou o gol Ah, aí você não conta a inteligência Voltar? Eu vou aventar três vezes que ele não pega Ah, para, Renato Você já jogou comigo, amigo Então eu tô cruzando